E com o fim de mais um Cine Fórum, os alunos têm a oportunidade de dizer agora o que acharam deste evento relacionado aos filmes de comunicação. E quem dá a sua opinião é a aluna Marcela Ferreira. Marcela, o que você achou do evento? O evento foi maravilhoso, uma oportunidade única. Cada ano ele está sendo melhorado. Esse ano os filmes foram maravilhosos. Ele abriu com um filme que foi um documentário maravilhoso pela criatividade da fotógrafa. Depois, no segundo dia, é um filme complexo, totalmente metafórico, que prende atenção de todas as maneiras, que é uma característica do autor. E fechando com um filme contemporâneo, que mostra mais o comportamento do cotidiano e o consumo excessivo. E os debates? A sua maneira de ver, como que foram os debates? Foram bons. No primeiro dia o pessoal se expressou bem, no segundo teve um contato maior e no terceiro acho que o pessoal já estava mais solto. Abriu bastante e foi maravilhoso. E referente ao evento do ano passado, quais as melhorias que você percebeu neste ano? Eu acho que o tema deste ano foi, na minha opinião, bem melhor. Os filmes, por serem um documentário, depois um filme complexo e dar uma descontraída no final. Obrigado. Ítalo Antunes, para o Notícia em Ação. O que é o Notícia em Ação? 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 Obrigado.